3 mais 3 fêmeas aí, ó As fêmeas são as coisas maiores aqui, né? É a coma essa aqui É a coma, Elas O piloto tá ouvindo a 2.800 A 2.800 Um piloto aí, pessoal 2.800 aí Tá de onde, gente? Tá aqui mesmo, hein? Acerra talhada Acerra talhada Ó Primeiro Gente boa, brigada aí, viu? E a gente vai seguindo aqui, pessoal A feira do gado aí, ó Deixa eu ver se Fica esse gado aqui É do senhor aqui, patrão? Não, tô só com ele E aí? É tu, passa o preço aqui? É o menino aí Ó, pessoal Deixa eu passar o preço pra gente aí? Se eu passar o preço Diga aí o preço do gado aí Na faixa de 2.500 um pelo outro Na faixa de 2.500 um pelo outro Ó, pessoal Na faixa de 2.500 um pelo outro aí, ó Obrigado aí, viu? A gente vai seguindo aqui, pessoal Na feira de gado de Itabira, hein? Feira de gado de Itabira acontece todas as quarta-feiras aí Se inscreva no canal aí Deixe seu joinha Não esqueça não, pessoal Se puder compartilhar o vídeo aí, hein? Eu agradeço bastante Que isso ajuda bastante o canal O Pinto Florencio aí Beleza? Olha o gado aqui do meu amigo aí, ó Essa vaquinha é farida, é? Farida É quanto é a vaquinha assim? Quatro contas Qual é a bezerra dela? Esse ali, né? Bezerrinha lá, ó Essa é a maior aqui, né? E esse bezerrinha? Bezerrinha é 2.500 aqui 2.500 os dois, né? 2.500 2.500 os dois ali Mais outra garrafada aqui, ó E o de lá? 5.500 5.500, aparelho 5.500 lá, os dois garrotos lá O remédio é esse aqui, ó O remédio é esse aqui, ó Para trás aqui, tá? O gatilho aí, ó Vaquinha parida Os garrotinhos e os garrotos ficando ali, ó Mais outra garrafada aqui, o cidadão Primeira Quer deixar seu contato novamente? Mais outra mais outra Quer deixar o contato? 9.000 9.000 6.000 6.000 6.000 9.000 6.000 22.000 22.000 Valeu, viu? Obrigado, viu? Ó as garrota aí Ó aí, meu amigo Rodrigo, ó Esse aqui lá na frente tem outros garrotos também lá Que depois eu vou dar uma filmada para você ver lá Essa aqui é a como aqui? Essa aqui é 1.500 1.500 Essa aqui é 1.800 1.800 Essa pareia vermelha é 5 5 mil essa pareia vermelha aqui né? 5 mil as vermelhinhas 5 mil as vermelhinhas E esse outro é como? Essa é 1.500 1.500 Esse outro também é do senhor? Essa aí é 1.200 1.200 1.200 aí Olha aí Olha os preços aí Os preços aí Primeiro aí A gente vai seguindo aqui pessoal Feira aí o movimento da feira aqui ó É o bicho tá Coiceiro É o rapaz passou aqui Deu um coiceiro e eu fiquei aqui de costa pra ele Eu acho que ele acerta Deixa eu ver esses garrotos de Doca Vieira Doca Vieira é o poeta do sertão Qual o preço dessa pareinha Doca? Qual o preço? Essa pareinha é 7.500 7.500 Muito bem Olha a pareinha de Doca aí ó 7.500 7.500 É Ô Doca é mansa de carro? Mansa de carro já Mansa de carro já Olha Mansa pronta aí viu Que nem o rapaz tava perguntando Mansa pronta e como é a mansa pronta Ninguém não via Foi a ver de todo lugar Que veio a terra da Bahia Essa feira foi parada por carro Tá bom? Beleza 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 E aí E aí Tá bom Esse é o poeta doca Vieira viu É isso aí Esse é o poeta doca Vieira Esse é o doca Vieira Não vende piada porque quando é pra receber ainda fala com o delegado Luiz de Salão meu padre Tudo bom? Esse é o lindinho de salão Que eu conheço muito bem Se fosse cavalo de vaquejada Era zelado no xerém E velho comprando gado Sem dever nada ninguém Ei da carreira Daqui a pouco aparece lá viu Luiz Vamos seguindo aí viu pessoal Olha Já filmei aqui guarda Textura aqui mas não achou o dono Olha aí ó Vaquinha parida aí É quanto é uma vaquinha assim? Isso é cinco quanto? Cinco mil Quantos litros de litros na bichinha? Seis Seis litros Olha Vaquinha parida aí ó Cinco mil conta aí ó Seis litros de litros garantidos aí ó Nossa pronta viu Assim aí ó Tirar o leite aí de manhã assim aí Seis litros garantidos Seis litros garantidos Negociando novo rapaz aqui ó Vaquinha aí boa viu Vaquinha parida aí ó É Ela tem quantas cria bichinha aí? Ela tem quatro Quatro cria né? Ó Vaquinha de quatro cria aí Vamo seguindo aí viu pessoal Irmã assim Passou ali no meio do povo Tá pedindo quanto nela? Dois e oito cento Dois e oito cento É Ó aí ó Dois mil e oito cento aí Ó Botou dois e quinhentos aí dá certo Dois e quinhentos Tô mais perto de negociar Dois e quinhentos Vamo ficar lá aí Tô bom Negociar aí ligeiro né Ó aí dois e oito cento Botou dois e quinhentos aí ó Se vocês vêm pra feira Acabam tem que negociar aqui na feira pessoal Ó o movimento aí da feira aí ó A gente vai descer aí Olha eu aí viu Poxa de abraço aí E aí Galego Tá bom? E esse teu gado aí Galego Olha eu o gado a um Cinco e oito cento Cinco e oito cento essa parede é? Cinco e oito cento Cinco e oito cento Cinco e oito cento A mil e oito cento de lá É Ó a mil e oito cento de lá Ó a primeira aí viu E aí Quer deixar teu contato Galego? Não tem não Só aqui na feira mesmo né Só na feira né E a feira hoje como é que tá? Tá devagar hoje Tá devagar Quanta feira tivesse aqui na feira? Tive Eu não estaria aqui não Qual é essa aqui eu tenho uns para lá não A toda quarta tu tá aqui né Na hora Valeu que brigado viu Valeu Um abraço a você Valeu forte abraço A gente vai seguir né Turma do Arial lá em Triunfo Pronto Como é teu nome? Valeu Valeu viu Vamos seguindo Vamos seguindo aqui pessoal Passar ali no currado aqui do amigo Luiz Solão Fica aqui embaixo aqui ó Porra do amigo Luiz Solão aqui embaixo Vou descer aí pra vocês verem aqui onde é o currado dele E aí a feira hoje? E aí meu patrão Tá bom mesmo? Tá boa a feira? Tá bom Tá com gado aí? Vamos lá Vamos dar uma olhada no gado dele aqui pessoal Como é teu nome? Moacir Moacir Ó Nós estamos aqui no currado aqui do amigo Moacir pessoal Moacir é Duas mil vidas aqui né É duas mil vidas Ó Gordo aí pessoal É Esses dois aqui também ó Dois garrotas Olha aqui tu tá pedindo a cama aqui ó Tá pedindo a cama aqui neles Aqui é três quinhentos Três quinhentos Três quinhentos E dois quinhentos Pessoal É Gente essa é pro abato ou é pra criar ela? É pra criar É pra criar né? É Tá gorda viu? É E os garrotas ali a quanto? É A dois e duzento A dois e duzento Garrotas a dois e duzento aí ó Amigo Moacir Deixa eu dar um giro pra vocês verem bem direitinho aqui pessoal Troço de qualidade aí viu? Amigo Moacir aí É O senhor quer deixar o contato? É É 99616903 Falar com Moacir Moacir lá de Tavares Moacir lá de Tavares Quer mandar um alô pra turma? Não A gente tá tudinho lá Moacir obrigado aí viu? Poste abraço aí Qualquer coisa ó Sente em contato aí com meu amigo aí Moacir aí ó Ó o gabino aí Show de bola Ó aí Junta Que boi bonito aqui pessoal ó Quanta bem bonita aí Quanta bem bonita aí 11500 aí 11500? É Olha a bonita aí ó Olha a bonita aí ó É manso de carro ou? Manso de carro e de arado Ó manso de carro e manso de arado aí pessoal Mandar um alô aí Mandar um alô pra galera lá na Rato da Agatã e os ferreiros Tem rato e do miolo Poste abraço pra eles Valeu viu? Valeu 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 Oi Paulo do Barzinho Ei Paulo tudo bom? Poste abraço aí viu? Vamos seguindo aqui na fila aí pessoal Olha as vaquinhas dele aqui ó Vamos dar um gira aqui pra nós verem aqui pessoal Corrar aqui do meu amigo aí ó Tem umas vaquinhas aí hein Olha aí ó E aí Tem essa dos vaquinhas também aqui ó Olha Essa vaquinha tá de quanto aqui as vaquinhas? Parida Essa daqui já foi vendida mesmo Já foi vendida? Foi A como os bichinhos assim? Foi a 4000 A 4000 As duas por oito As vaquinhas paridas aí ó A 4000 reais aí E essa outra aqui? Cinco Mano redilha Mais red É a 5000 né? Parida também Parida com o bezerro bom né? Bezerro primbira É É Mexista aquele que é meu nome do Gi né? É o Gi Olha Primbira aqui ó Xixi E esse garrotinho aqui é do senhor ou é dele aqui? É dele aqui? É dele aqui? Olha os garrotos dele aqui Tá negociando aqui xixi Tá na esperma tá aí Tem um touro aqui Tem um touro aqui Olha aí ó Esses garrotinhos a como aí gente pô? Os bois? Sim Tem uns bois aqui E esse garrotinho a como? Esse garrotinho tem 2 contas Essa aqui é a 3 contas cada um 3 mil contas aqui ó 10000 os dois Esse aqui são a 2 mil é? A 2 mil é esse pequeno 2 mil reais aí É Pequeno O senhor quer deixar seu contato ou é só aqui na feira mesmo? Só na feira né? O senhor é filho dele é? Não Não? Não Olha aí ó 3 mil reais aí ó Os garrotinhos aqui a 2 Tem umas vacas aí ó 5 mil Essa aqui foi vendida a 4 mil reais aí ó Show de bola Tem mais garrotinho aqui ainda né? É tem nó aqui ó Olha Estourão bonito aqui É tudo capado aqui É 2 boi capado A como? Essa porta é 12,5 mil que eu tô roubrando nela 12,5 mil Vamos gravar aqui Olha aí 12 mil e 500 E a chuta é tua? A gente aqui é 6 mil e 500 6 mil e 500 aí ó Vendeu essa outra ou não? Não Né? Né? Lêle qual outro gado aqui Lêle tu favor? Olha essa vaca parida aqui ó Essa vaca parida aqui ó 5,5 mil e 500 a vaca parida Olha aí ó 5 mil e 500 aí essa vaca aí ó E essa junta? Essa aqui é manzinha cochilando Que aí escandara ó olha Nossa pronta Levanta o rabo Levanta o rabo Olha olha Pode alisar para todos, por quanto que é bem mansinho? Aqui é mansa, mansa pronto. Qual o valor de uma junta dessa? Estou cobrando R$10,500 nela. R$10,500? Mas se o carro não quiser com R$10,500, eu faço R$10,000 nela. Aí está certo. Olha o boi aí. Olha o boi. É famosa, é. A moto famosa. É amigo. Olha essa baguinha toda minha ali. É da ali. O rapaz ali, né? É ali. O amigo João Bandeiro. Aqui ele passa o preço da vaquinha. Conta aí qual o preço aí, Lê. Conta aí, uma vaca preta. Não precisa dar preço, não. Ele não gosta de ser filmado, não. Vê, Lê. Olha o galo dele aqui. Qual o preço desse seu galo aqui? R$3,000 esses dois bezerros. R$3,000 esses dois bezerros. Esse bom preço. R$3,000 também. R$3,000 o grandão. R$1,600 para vender para o R$1,500. Olha aí. Para vender para o R$1,500 a bezerrinha ali. R$3,000 isso ali e R$3,000 essa pareinha aqui, pessoal. Grato do cidadão aqui. Meu patrão, obrigado, viu? Olha aí, pessoal. Que filme de pôr tu lá. Estamos aqui no corral aqui do amigo aí. Tão de zuíta já, viu? Vem andando ali, vem passando. Minha turma lá. E agora vai filmar aqui o galo aqui de Tão de zuíta aí para vocês verem aí, ó. Olha. Galo aí de primeira qualidade. Estourou lá do outro lado, ó. Hoje os escurrados estão cheios, né? Não, só tem. Olha o babagadinho vinte e do duíta. Olha o babagadinho vinte e do duíta. Ele hoje está triste que foi. Olha o babagadinho vinte e do duíta. Olha o babagadinho vinte e do duíta. Olha o gado aí. Olha o gado de Tão de zuíta aí, pessoal. Olha o gado aí de ótima qualidade aí, pessoal. Tem gado para ser escolhido. Tem essas aqui, ó. Olha. Deixa eu subir aqui para o gado passar. Olha aí, pessoal. O gado aí de Tão de zuíta aí, ó. Gado aí de primeira qualidade, viu? Gado aí, show de bola aí, ó. Tom, o gado aqui a partir de quanto, Tão? Tem gado... Ô Pedro, eu venho... Eu venho e eu tenho aqui a partir de mil quinhentos. A partir de mil quinhentos. A partir de mil quinhentos. Olha. A partir de mil quinhentos. Melhor gado aí no viado? Sete. Sete quanto? O viado é boa, né? Vai por uma bata ou para criar? Três quilos para matar. Para matar, né? Porque chegou, né? E os gado aqui, o touro aqui? O touro aqui é a partir de três. Quinhentos. Três mil à frente. Olha. Três, três quinhentos. Para frente aí, pessoal. A partir de três à frente. Ué. Três pontos aí, porque o gado tem gado. Pidá, isso, meu. Lá no outro lado também. Ali também tem. Agora ali é um tourão, né? Tem essa galera para dois curral. Ali é a partir de quanto, lá? Ali é. A partir de três quinhentos, ali tem. A partir de três quinhentos também, lá, hein? Até cinco. Até quanto? Até uns cinco mil, seis. Tourão bom, lá. É nosso. É... É qual, filho? Vamos dar uma... Dá uma olhada lá no gado ali, mais perto, ali, hein? Ó, um viseiro bonito. Olha aí, meu filho. Deixa eu subir aqui. Ó. Esse aí é o gado aí, tão desuíto aí, pessoal. Ó a tour aí, ó. Tanto preço aí, pessoal. É só ligar para ele aí e negociar aí, ó. O gado dele aqui é topado, viu? Bom de fazer negócio aí com ele aí, ó. O gado aí de primeira qualidade aí, viu? O gado aí de uma miga aí, tão desuíto. Tá negociando aí? Olha aí. Saúde, pai e sossego. Negociando mais o rapaz aí. Olha aí. O gado aí, primo, gado aí. Olha aí, show de bola. Bom, primo. O contato dele sempre fica aí na tela aí, pessoal. Para vocês negociar mais também. Pode mandar um verso aí, meu patrão. O que é? Dia 14 é a ida, dia 15 é a saída, Mas a dança da corrida é no dia 16. Mas a dança da corrida é no dia 16 Vaidoso foi pegado, no manto foi amado Não teve mais resultado, foi chegada a sua vez Não teve mais resultado, foi chegada a sua vez Alô, amigo. Alô, poeta. Como é o nome do poeta? É João Ligeira. João Ligeira. Lá do sítio Areal de Flores. Um abraço para o Ronaldo, para a Leandro, para todos os amigos lá do sítio, o Areal. O pessoal de Flores aqui, o Ronaldo da Magda, Conta o pessoal que está aqui em Tabira, meus amigos aí. Porta-bras, viu? Valeu! Rua de prata vai buscar, meu amor Quem foi embora, até hoje não lotou Ainda me lembra que ela saiu Sem dizer onde fez a mala e viajou Ainda me lembro da hora que ela saiu Sem dizer onde fez a mala e viajou Eu passo o dia, tô de pensar nela Eu vou dormir, vou dormir, sonho com ela Lua de prata, glória o meu sertão Você viu minha paixão, fala por Ronaldo Lua de prata, glória o meu sertão Você viu minha paixão, fala por Ronaldo Olha o poeta, forte abraço viu Boiada aí, primeiro aí Olha essa boiada tá como? A cinco mil, um pelo outro A cinco mil, um pelo outro Cinco mil reais aí, um pelo outro aí E esse outro menor aqui é teu também assim? Sério do Damião Damião, né? Aqui é do Damião Você não sabe o preço não Faz cinco e quinhentos Você tá pedindo aqui nesse Nesse e naquele de lá, né? Cinco e quinhentos E nessa junta aqui, tu sabe? Tá pedindo dez mil Dez e quinhentos naquela E dez nessa Dez e quinhentos e dez mil Olha, dois gordos aí, primeiro Olha aí A cinco mil reais aí E essa junta aqui também Se você tava ali com a vaca, né? Luiz Solão tá negociando ali na frente Olha o movimento da feira aí, pessoal Olha Feira hoje tá Tem bastante gado, viu? Diferente de quarta-feira, né? Quarta-feira foi a reabertura aí da feira Valeu aí, viu? Valeu, Pé A gente já vendeu o gado já, né? Vendi Também cheguei tarde Hoje que eu fui levar um carro lá embaixo ali do rapaz Vendi doze nuvia Vendeu esse doze nuvia? Doze nuvia, três reais Aí tá certo E essa aí, Luiz? É a como aqui? Essas bezerrinhas Essa dali é mil e trezentos E a outra é mil e quinhentos A bichichinha atrás da vaca Essa aqui é mil e trezentos Outra que tá ali por trás da vaca Mil e quinhentos E a nuvinha é dois Dois mil quanto essa aqui? E essa nuvia é dois setecentos Dois setecentos essa outra aqui Hoje eu cheguei meditado Mas ele tá bastante movimentado ainda Eita, saiu ali Saiu o bezerro, mas volta Já tá voltando Oi, quer mandar um abraço pra turma aí? Eu quero mandar um abraço pra turma lá do Rosília Antônio Salão, meu irmão Bié, o Elvis Vino A turma boa lá, meus meninos Leandro e Leonardo E a turma lá do Silvete Caia, isso é a camisa Manda ela pra menina agora também Manda ela pra menina Oi Não, não, tem brincadeira Manda ela pra menina Manda esse véio que você é vergonha Tá vendo? Ô Pedro, parece que você é vergonha E você, vai mandar um abraço pra quem? Manda um abraço aí Manda um abraço aí Eu mando todo dia pra menina Ah, boião bonito Boião bonito, viu pessoal? Ó Peixão grande aí, ó Esse outro aqui eu não sei de quem é, ó Boião bonito, hein? O velho falou cinco e trezentos Ó Aí esse aqui tu botou cinco Pra vender pro cinco setecentos Cinco setecentos Esse aqui tu sabe quem é? Esse aqui é o Carleiro vendeu na balança Aí dele aqui Vendeu na balança Ó, a como na balança, cara? Deixa eu vender a como na balança De novo De novo De nove de oitentos e oitentos e oitentos Boi bonito, ó De nove de oitentos e oitentos e oito De nove de oitentos e oito, mano De nove de oitentos e oito, gente, pô Tá boiado bonito, ó Boiado ali daí, ó Está a 285 A 285 Se for a 19, ponto um bico Olha Tem que ir para balança Deixa eu ver se passa Olha Boiada bonita Está boiada bonita Boiada bonita 3 mil reais Quero deixar teu contato Ou só aqui na firme Contato é 999 54 8645 Cajueiro Cajueiro É 87 Valeu aí Nossa pronta aí Bora Luê Nossa pronta aí E aí Obrigado.